ao lado de vocês dois. Guilherme Pio, no pique. Documentário ficou seu agrado, tudo certinho? Ficou muito bonito, né, Cilino? Tava ali assistindo do backstage. Segura aí que eu sei que você tá emocionado. Montou bastante. A gente já tem, é igual irmão. Um não larga a mão do outro. Eu amo o que eu faço. E fazer o que a gente ama ao lado de pessoas tão especiais, fica mais especial ainda. E não só nós que estamos aqui falando agora pra quem tá acompanhando a live, mas a equipe inteira de esportes, de jornalismo da Itatiai, a gente sempre faz o melhor e faz com o coração. Por isso que a Itatiai é o que ela é. Porque ela pulsa, ela vibra, porque a gente faz com amor, com coração. Todos os tipos de notícia a gente leva pra casa do torcedor. A vitória, o empate, a derrota, mas a gente leva sempre com o mesmo afinco. E fazer esse trabalho ao lado do Pâncer, ao lado do João Vitor Cirilo, do Piquitito e do Alberto e de toda a equipe da rádio. A gente tá com a Nath aqui também fazendo a produção. Então isso pra mim é uma honra enorme e que eu vou levar até meu último dia, porque eu posso falar eu sou parte da Itatiai ao lado de gigantes e isso não tem preço. Boa, Pio. Emerson Pancieri, nós ficamos...